A escola começou precisamente há 5 anos, teve a primeira aula em 3 de outubro de 2016, por isso estamos a assinalar este 5º ano de existência das nossas atividades enquanto Escola Superior de Atraviz e Turismo. Alguns dos cursos aqui ministrados já existiam antes dessa data, mas que a escola surgiu de facto apenas em 2016. Esta comemoração do aniversário da escola é um momento para registarmos, para assinalarmos a importância que os parceiros que a comunidade tem na nossa atividade. Nós trabalhamos com todos e para todos e, portanto, os parceiros que temos, que têm confiado em nós, que se têm disponibilizado para nos ajudar no caminho que temos percorrido, tem sido fundamental e nós entendemos que precisamos de reconhecer e agradecer essa colaboração. Porque entendemos que também devemos reconhecer o mérito dos estudantes, aproveitamos então, como eu dizia, também este momento, este aniversário, para entregar prémios aos melhores estudantes. É um momento de início do ano letivo, portanto, ainda de reflexão sobre os resultados das candidaturas aos nossos cursos e aquilo que temos registado nos últimos anos é que mantemos uma grande procura e mantemos os níveis de excelência. Portanto, este registro é importante também em termos de reflexão interna, daquilo que estamos a fazer, do que é que devemos fazer para continuar a ter sucesso, obviamente sempre numa perspectiva de melhoria. O fim último é, naturalmente, formar profissionais do turismo cada vez melhor qualificados.